E aí finalmente está no ar! Esse é o vídeo em que eu vou ensinar você a fazer a esfera de crochê, que já vai ser a base do nosso primeiro amigurumi. Eu não gosto de ensinar e de aprender as coisas pelas partes, sabe? Tipo assim, eu vou ensinar vocês a fazer o ponto baixo, o anel mágico. Aí no outro vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem a diminuição. Isso não faz sentido, pelo menos não para mim. Enquanto for passando o vídeo, eu vou citando os pontos e colocando na tela o nome de cada um para vocês irem se familiarizando. Mas não se preocupa com isso agora, porque vocês vão pegando com o tempo, tá certo? Às vezes quando eu assisto um vídeo parece muito difícil, mas quando eu pego material e vou acompanhando junto o negócio fica mais fácil. Então eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo fazendo junto, que vai dar certo. E assim, se tiver muito complicado, persiste, persiste assim, continua fazendo, continua tentando. Vai até o final do vídeo tentando fazer essas coisinhas, esses pontos e a gente vai conseguir fazer uma esfera, mesmo que não fique perfeita. A ideia hoje não é a perfeição, a ideia hoje é treinar os pontos e treinar esse movimento. Essa técnica, se você nunca fez antes, ela é muito nova para você e são muitas coisas para pensar ao mesmo tempo. Então tem o movimento das duas mãos, tem que pensar nos pontos, tem que contar. Então é muita coisa, não se cobra perfeição agora, por favor. Então tenta primeiro fazer, vai dar certo, tá? Com firminho, pega na minha mão, pega aqui na minha mão, vai dar certo. Vamos juntos. Então vamos começar nosso bichinho. A primeira coisa que a gente vai fazer é o anel mágico. Aqui tá o meu novelo, aqui tá o meu novelo e essa linha aqui é a linha dele. Então vamos lá. Ó, pontinha da linha na minha mão, virada pra mim, assim, eu vou dar uma volta... Não, deixa eu tirar a agulha aqui pra melhorar. Eu vou dar uma volta no meu dedo indicador e quando eu terminar eu vou fazer esse X aqui. Vou cruzar a linha e segurar lá atrás. E a minha agulha eu vou colocar aqui embaixo dessa linha e puxar essa outra pra este lado. Uma vez puxada. Lembra do movimento da correntinha? É o que a gente vai fazer agora. Vou dar uma laçada. Eu vou pegar a linha lá atrás entrando de costas, sempre, lembra? E puxando aqui por dentro. E esse é o meu anel mágico. O anel mágico não faz sentido sozinho, só se tiverem pontos nele. E a gente vai colocar seis pontos baixos dentro desse anel mágico. E isso se faz assim. Vou tirar o dedo pra vocês verem melhor. Essa linha aqui, que tava dentro da nossa mão, ela fica um pouco enroladinha aqui. Eu gosto de desfazer, mas não é necessário. Só pra ficar assim, certinho, tá vendo? Aqui pra trás tá a linha do novelo, aqui pra frente tá aquela pontinha. E agora a gente vai colocar seis pontos baixos por cima dessas duas linhas aqui. A da argola e essa outra. Então, ela fica pra dentro da nossa mão. E eu vou fazer aquele mesmo movimento da correntinha. Só que por dentro aqui, ó. Eu vou entrar de costas. Por baixo dessas duas. Pego, dou uma laçada. Passo pra frente. Aqui. Passei pra frente. Agora eu vou laçar de novo. E puxar por dentro dessas duas argolinhas. E isso é o meu primeiro ponto baixo. E agora eu vou fazer o segundo do mesmo jeito. Entra de costas. Laça a linha lá atrás. Puxa pra frente. Aqui. Tá vendo que é muita coisa pra segurar? Ao mesmo tempo? Vamos com calma, vai dar certo. Laça. E puxa por dentro dessas duas argolinhas. De novo. Entra de costas. Laça a linha do novelo lá atrás. Puxa pra frente. Laça de novo. Passa por dentro dessas duas argolinhas. E aí, gente? Vocês estão vendo esse formatinho aqui que tá ficando? Ele faz... Ó, eu vou... Eu vou folgar aqui. Assim, ó. Vou só puxar aqui a minha agulha. Do jeito que ela tá. Porque aí ele cria uma argola grande. E eu não... E ele não corre o risco do meu... Da minha trancinha, dos meus pontos se desfazerem. Então. Pra eu mostrar aqui pra vocês. Essa aparência do ponto. Ele parece uma correntinha também. Tá vendo? E cada vezinho desse aqui, ó. Um V. Outro V. Outro V. É um ponto. E assim você consegue contar. Esse aqui, sobre essa lente. É aquele primeiro nó que a gente fez. Ele não conta como ponto. Então, isso é um ponto. Isso é um ponto. Isso é um outro ponto. Vocês estão reconhecendo? Por isso que era importante fazer com a linha grossa. Pra vocês enxergarem esses Vzinhos aqui. Então, vamos continuar. Vamos lá. Seis pontos baixos, né? Já tenho três. Vamos lá. Entra de costas. Laça a linha lá atrás. Puxa pra frente. Entra de costas de novo. Laça e puxa pra frente. Outro ponto baixo. Quatro. Então, cinco. Entrou. Puxou. Laça de novo. Puxa nas duas. E o último. Entra. De costas. Puxou. Laça nas duas. Temos seis pontos baixos dentro do nosso anel mágico. Ó, de novo. Só folguei aqui pra poder tirar a agulha. Pra poder segurar esse nosso trabalho. Ficou assim, ó. Essa aqui de trás é a linha do novelo. E aqui tá aquela pontinha que começou na nossa mão. E o que a gente vai fazer é puxar essa pontinha pra juntar, unir as pontas. Ó, eu vou segurar tudo aqui e vou puxar ela. E ele fechou uma bolinha, um circulinho. E essa vai ser, vai ser aqui que a gente vai trabalhar a nossa espiral. Então, a gente vai continuar os pontos encadeando um dentro do outro. Aqui eu vou trabalhar nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. E vou fazendo a espiral. Agora, na nossa segunda carreira, essa aqui já fechou uma carreira. Na nossa segunda carreira, ó, eu só vou colocar a agulha de novo aqui dentro daquela argolinha que a gente folgou. E puxar a linha do novelo. Assim, ó. E aí ela aperta. E agora, aquela, eu vou reconhecer aqui na lateral os meus pontinhos, tá vendo? E dentro do primeiro, eu vou colocar dois pontos baixos. Então, vamos lá. Ponto baixo, lembra? Eu vou aqui passar dentro do meu Vzinho, tá vendo aqui? O meu Vzinho. Eu vou colocar a agulha dentro dele. Entrou de costas. Pega a linha lá atrás, puxa por dentro dele. Laça de novo. E puxa por dentro desses dois. Aqui, a gente vai precisar marcar agora o nosso ponto. Porque senão a gente vai perder em qual carreira a gente tá. Tem como só continuar contando. Mas, como a gente tá no início, eu recomendo que você marque pra não perder as contas. Então, ó. Afrouxei. Aqui. Vou pegar uma linha de uma cor contrastante com a minha. E vou passar por dentro desse primeiro ponto que eu fiz aqui. Tá vendo? E vou encaixar ela aqui. E passar por dentro. E aí tá marcado o meu ponto. Dois pontos baixos em cada um daqueles seis pontos que a gente fez, né? A gente vai terminar a nossa carreira com doze pontos, então. Eu já fiz o primeiro. Marquei. Agora, eu vou fazer o segundo dentro do mesmo ponto. Vamos lá. Agora, eu vou passar pro próximo. Ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Próximo. Sete. Oito. Próximo. Nove. Dez. Por último. Nossa última duplinha. Onze. Doze. E chegamos no primeiro ponto dessa carreira, que foi o que a gente marcou. Tá aqui, marcadinho. A gente não vai fazer nele. Agora, eu vou afrouxar de novo. E vou fechar esse buraquinho que ficou aqui, só puxando um pouco mais aquela linha de antes. Lembra? Tá aqui ela ainda. Essa aqui é a linha do novelo. Essa aqui vem pra cá. Então, eu vou só puxar ela, bem apertadinha. E fechei aqui, pro acabamento do nosso bichinho ficar perfeito. Na nossa terceira carreira, a gente vai terminar ela com dezoito pontos. Aqui tem doze, né? Tinha seis, a gente fez dois em cada ponto. Virou, viraram dois. Doze. Então, agora a gente vai fazer um ponto baixo, dois pontos baixos nesse aqui. Nesse aqui a gente vai fazer um, nesse aqui a gente vai fazer dois. Nesse aqui a gente vai fazer um, nesse aqui a gente vai fazer dois. E a gente vai terminar a nossa carreira com dezoito pontos. Vamos lá. Então, eu vou fazer o primeiro. Eu não costumo tirar essa linha agora. Eu vou usando ela pra marcar todo o nosso trabalho. Primeiro, vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, agora eu vou marcar ele. Vem aqui naquele Vzinho, passo a agulha, pego a linha rosa e puxo por dentro dele. Pronto. Tá marcado aqui, quando chegar na próxima carreira eu vou saber que tem a linha de cor diferente. E aí puxo pra apertar. Fiz um ponto baixo, agora eu vou fazer dois no próximo. Fazer dois pontos baixos num ponto só é a mesma coisa que eu dizer que eu tô fazendo um aumento. Não se preocupa com esses nomes, tá gente? Vocês vão se familiarizando aos poucos. Eu vou fazer um vídeo só explicando sobre isso. Então, vai só fazendo por enquanto. Quero ver essas bolinhas prontas. Fiz um, dois. Agora, um ponto baixo no próximo ponto. E um aumento no próximo. Ou seja, dois pontos baixos. Um. Dois. Um ponto baixo e um aumento. Aqui, já chegando ao fim, eu vou fazer meu último aumento. Um. Ponto baixo. Dois. Tá aqui. O próximo já é esse aqui que tá marcado. Na quarta carreira, o que a gente vai fazer é... Dois pontos baixos, um aumento. Dois pontos baixos, um aumento. Dois pontos baixos, um aumento. Até finalizar. E vai seguir sempre essa lógica. A primeira, a gente só fez seis pontos baixos. A segunda, a gente fez dois pontos baixos em cada um desses. Na terceira, a gente fez um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Na quarta, a gente vai fazer dois pontos baixos, um aumento. Dois pontos baixos, um aumento. Dois pontos baixos, um aumento. Na quinta, a gente vai fazer três pontos baixos e um aumento. Três pontos baixos e um aumento. Então, eu vou acelerar o vídeo, enquanto eu vou colocando as informações escritas pra vocês acompanhando. Então, de novo, comecei aqui e vou marcar esse meu ponto com a linha rosa. Aqui, chegou no final da carreira. Tá aqui meu ponto marcado. Agora, eu vou fazer a quarta volta. A quinta volta, a quinta volta, a gente vai fazer três pontos baixos e um aumento. Três pontos baixos e um aumento até o final da nossa carreira. Então, vou marcar o primeiro ponto. Pronto. Acabaram os nossos aumentos. Então, agora que a gente terminou de aumentar, essa aqui vai ser o diâmetro da nossa bolinha. A gente vai fazer só pontos baixos nesses nossos vezinhos aqui, sem aumentar em nenhum deles. A gente vai só fazer um ponto em cada um. E aí, vai ser assim, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Esse aqui já tá envergadinho, né? É no início da nossa bolinha. Agora, a gente vai fazer uma parte reta aqui e no final a gente vai começar a diminuir pra fazer a outra parte da nossa bolinha. Nessa etapa do trabalho, a nossa bolinha vai começar a enrolar pra cá, pra cima, tá vendo? E o que a gente tem que fazer é não deixar. Esse aqui é o avesso do nosso trabalho. E esse aqui é o direito. E a gente quer a nossa bolinha do jeito certo. Então, a gente tem que ir virando ela assim, enquanto a gente vai trabalhando em círculos. Continuar. E aí E aí E aqui Terminamos a sexta volta reta. Nossa bolinha já tá tomando forma, tá vendo? Deixa eu folgar aqui pra segurar direito. Olha que gracinha! Isso aqui já vai ser um bichinho. Então agora a gente vai começar a diminuir. Eu já aumentei os pontos, aqui foi tudo reto, né? Só continuei. E agora a gente vai a cada volta, diminuindo um pouco, pra poder fechar e formar a nossa esfera. E vocês vão perceber que a receita é como se ela tivesse espelhada. Aqui a gente fez aumentos, ponto reto, e aqui a gente vai fazer diminuições. A proporção que a gente usou pra aumentar é a mesma que a gente vai usar pra diminuir. Então, se aqui a última volta que a gente fez, por aqui mais ou menos, eram três pontos baixos e um aumento, aqui a gente vai fazer três pontos baixos e uma diminuição. Depois, na próxima volta, dois pontos baixos e uma diminuição. É bem simplesinho. E a receita fica como se tivesse espelhada. Então, vamos começar. Vou fazer três pontos baixos, que vocês já aprenderam. Um, dois, três, opa, esqueci de marcar. Não tem problema, ó. Esse é o último que eu fiz. Um, dois, três, comecei aqui. Então, vou pegar a linha lá atrás, que eu tô usando pra marcar. E agora eu vou fazer a diminuição. A gente vai usar, pra diminuir, tá vendo que o ponto tem duas alcinhas, né? Tem essa... deixa eu tirar aqui a frouxe pra mostrar pra vocês. O ponto tem duas alcinhas. Essa daqui, que é a da frente, e essa aqui de trás. Aqui da frente, de trás. Eu vou pegar a alcinha da frente dos próximos dois pontos. E vou colocar na minha agulha, ó. Passando aqui, da frente desse, volto um pouquinho. A linha causa uma resistência, assim. Mas é só você girar. Girar a agulha, que dá tudo certo. Então, peguei o primeiro. Vou pegar o segundo, ó. Peguei o segundo. Agora eu laço e passo pelos dois. E aí, eu transformo os dois pontos daqui em um ponto baixo só. Tá vendo que é bem parecido? Agora tem duas alcinhas. Eu laço e termino o meu ponto baixo. Vou fazer de novo. Vamos lá. Três pontos baixos, né? Pra seguir a proporção. Dois. Três. E vou fazer outra diminuição com vocês. Ó. Daqui desse ângulo. Pra vocês verem o que eu tô fazendo. Peguei a primeira alça. Volto. Pego a segunda alça. E agora, eu laço lá atrás. Puxo aqui. Laço de novo. E passo pelos dois. Duas argolinhas. E de novo. Três pontos baixos e uma diminuição até o final dessa carreira. Vocês estão vendo que já começou a fechar aqui? E agora, a gente vai fazer a próxima carreira. Vão ser dois pontos baixos, uma diminuição. Dois pontos baixos, uma diminuição. Do mesmo jeito que a gente fez aumentando, lembra? Ó. Quase fechado, hein? Agora, o que a gente vai fazer é... Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Vamos lá. Quando ele vai ficando mais fechadinho assim, é mais difícil de segurar tudo ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Terminei a minha carreira. Agora, eu vou tirar essa linha, porque eu não vou mais precisar marcar os pontos. E agora, que tem um buraco menorzinho, eu vou encher a bolinha. Eu gosto de pegar o enchimento acrílico, amassar, pra ele não ficar muito cheio de fiapinho. E ir colocando em pedaços pequenos, que fica mais fácil. Ó. Esse aqui que eu tô colocando um pedaço grande, pra vocês verem, ele vai... parece que tá saindo um monte de fiapinho, e daí me atrapalha. Então, eu prefiro fazer daquele jeito que eu mostrei primeiro. Mas qualquer jeito, é jeito. Pra quem tá começando, eu tenho uma boa notícia. As vezes a gente comete algum errinho no meio do bichinho, e quando a gente enche, dá pra ir forçando, assim, pro lado, nas laterais, e enchendo. E ele vai pegando uma forma um pouquinho melhor. Então, os errinhos pequenos, eles terminam que ficam disfarçados, assim, quando você põe o enchimento. Claro que isso só pros que a gente tá começando, né? A gente não vai... se você perceber que você fez um erro, e ainda tiver como voltar, ainda tiver no início da peça, eu recomendo que volte mesmo, pra você fazer o bichinho bonitinho. Mas... mas se não, as vezes, nesse momento que você coloca o enchimento, você consegue corrigir. E aí, quando eu coloco o enchimento, eu tento afastar ele um pouco daqui dessa beirinha. Porque a gente vai começar a trabalhar com a agulha aqui, na hora de fechar, de fazer nossa última carreira. E esses fiapinhos, se ficarem muito aqui pra cima, eles atrapalham. Então, eu tento deixar ele o mais lisinho possível. E agora, o que a gente vai fazer é... Vamos fazer seis diminuições. Aqui tem doze pontos, e eles vão se tornar seis, igual o nosso anel mágico, que também tem seis pontos. Então, vamos fazer seis diminuições. É um pouco mais chato de fazer, porque você tem que segurar a sua bolinha. E aí, vai daquele jeito, né? O jeito que fica mais confortável pra você, é o jeito que você vai fazer. Eu gosto de segurar a agulha... Opa! Eu gosto de segurar a linha aqui, ó. Botar só meu dedo indicador, e deixar a bolinha na minha mão. Pra fazer. Mesma coisa, só que uma diminuição seguida da outra. Às vezes, eu seguro a agulha assim, pra ficar mais fácil. Porque é todo um novo jeito, um jeito novo de segurar, né? Então, às vezes eu prefiro segurar assim, nessa última volta. Não é o jeito mais confortável, mas como são poucos pontos, eu acho que facilita pra mim. Lembrando que você vai descobrir o seu jeito, qual é o melhor pra você. Ó, tá vendo que eu, sem querer, deixei a agulha entrar lá no enchimento? E aí, é chato, porque ela junta esses fiapinhos. Deixa eu ajeitar. Continuar. Sempre com paciência, não adianta querer fazer rápido, senão você acaba se estressando. Porque essas coisas acontecem, de o enchimento engatar, ou quando a linha é um pouco mais cheia de fiapinho. Então, vamos com paciência, que vai dar certo. Não sei se vocês estão percebendo pelo vídeo, mas eu gosto também de dar uma apertadinha assim, ó. Tá vendo que aí eu consigo pegar mais fácil o ponto, ter mais firmeza. Então, terminei o último ponto. E agora, vamos fazer assim. Folga aqui, tira a agulha, e aí você corta a linha. Normalmente, quando a gente tá fazendo bichinho, a gente costuma deixar uma linha um pouco mais comprida, que é pra poder usar essa mesma linha pra fazer as costuras. E tem gente que gosta de arrematar ele assim, puxando aqui por dentro. Mas ele acaba criando uma pontinha. Então, o que que eu faço? Eu vou puxar só uma das linhas aqui pelo ponto, que ele não solta. E agora, eu vou usar a agulha grossa pra poder fazer o fechamento aqui desse círculo. Que tá vendo que ele não fica arredondado? E a gente vai fazer ele ficar arredondadinho, igual do outro lado. Então, passei aqui a linha. E agora, eu vou costurar. Eu vou colocar a agulha. Deixa eu abrir aqui essa bolinha pra vocês enxergarem direito. Eu vou passar a linha só nas alças da frente dos pontos que a gente fez, de fora pra dentro. Então, aqui a primeira. Uma. E aí, eu vou pular uma e passar na outra. E agora, eu vou pular uma e passar na última. E vou levar a minha, eu vou passar a minha agulha lá pelo meio e vou sair do outro lado da minha peça. E aí, eu aperto. Pode puxar bem assim. E aqui a gente vai cortar também. Bem rente. E pronto. Agora a gente tem a nossa primeira espera. Não é emocionante? E agora, eu quero saber de você o que você quer aprender a fazer. Já no próximo vídeo, a gente vai transformar essa bolinha que a gente fez hoje em um bichinho de fato. Então, vai depender de que orelhas a gente vai dar pra ele e qual carinha a gente vai fazer. Então, me diz nos comentários aí. Deixe seu comentário dizendo o que você quer aprender a fazer. Se isso vai ser um gato, um coelho, um sapo, um cachorro, um coala, um leão, não sei. Me diz aí o que você quer fazer. E vota também no... Se alguém já falou com o bichinho que você quer, dá um curtir lá no comentário. Que o mais votado vai ser o bichinho que eu vou ensinar no próximo vídeo. E eu vou deixar aqui de novo o convite pra vocês entrarem no grupo de amigurumi do Facebook. Pra gente conversarmos sobre isso. E pra vocês postarem as fotos dos seus bichinhos. E pedirem ajuda também lá no grupo. Porque lá tem várias pessoas que já fazem. Tem pessoas... Tem pessoas iniciantes também, mas tem pessoas que já fazem e que podem ajudar. Então, deixe suas perguntas lá. Postem suas fotos, que vai ser muito legal ver. E se vocês publicarem nas redes sociais de vocês, usa a hashtag amigurumi do zero. Que aí eu posso encontrar lá e a gente vai conversar. Tá bom?